O vídeo é para dizer que não tem mundo espiritual na Bíblia, mas para eu chegar a essa conclusão, precisamos de dois passos. O primeiro é considerar o que é que hoje se chama de mundo espiritual. O que hoje se considera mundo espiritual é resultado da pressão do desenvolvimento cultural nos últimos séculos. A ciência foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Hoje é absurdamente desenvolvida. Nós fomos descobrindo a geologia, a astrofísica, os elementos químicos da tabela periódica, as subpartículas que constituem o átomo, etc. Descobrimos como os elementos químicos são formados. Neste momento, os elementos químicos estão sendo formados. Neste momento, a natureza está sendo formada. Nesse momento, sem ninguém mexendo num caldeirão de bruxo, dentro das fornalhas das estrelas, no momento em que elas explodem. Assim, nós nascemos, poeira de estrela. No início do século, nós achávamos que estávamos no sistema solar e já nos espantávamos de a Terra ser uma pequena bola, mas não tão insignificante em relação ao sistema solar. Pequena, vá, mas em comparação com o que a gente sabe hoje, ela era enorme, rodopiando e pendulando em volta do Sol, junto com as suas companheiras, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Aí, dali a alguns anos, poucos anos, descobrimos que o sistema solar era apenas um pequeno grão no mundo gigantesco, absurdamente gigante em relação ao sistema solar. O tamanho do sistema solar em relação ao tamanho da galáxia, não o universo, galáxias, é menor, proporcionalmente, do que a relação entre um grão de areia e o planeta inteiro, de tão enorme que é a galáxia. Então, nós passamos metade do século XX acreditando que o universo era a galáxia. Ou, lê do engano, a galáxia é apenas uma no oceano potencialmente infinito de bilhões de outras galáxias. Algumas centenas, se não milhares de vezes maior do que a nossa. E nós percebemos que não tem nada além disso. Nesse processo, que não começou no século XX, obviamente, como que as religiões foram se adaptando? Conceberam a ideia de algo invisível. Isso vem do platonismo. Tem um ser invisível, um fantasma, um ectoplasma, uma assombração, uma alma dentro da gente que a gente não vê. Mas ela é a verdade. Na verdade, o corpo é uma casca. Nós somos como as cigarras. Aquilo que fica na árvore é apenas a casca. A alma voou livre, linda, para o céu. Nós, então, inventamos um mundo espiritual invisível para além do mundo real. Os deuses se transformaram em coisas invisíveis. Ectoplasmas, assombrações, gasparzinho. Então, acima, além, em outro lugar do mundo físico, tem o mundo das assombrações, dos fantasmas, dos deuses invisíveis, das almas invisíveis, das coisas invisíveis. Então, hoje, a gente acredita que há o mundo natural e o mundo sobrenatural. Isso é uma mera construção cultural. Não tem mundo sobrenatural nenhum. Só quem acredita é que vive com a crença de que existe um mundo sobrenatural. E essa crença controla a vida da pessoa. Então, ela vive em conformidade com a alucinação dela. Mas o vídeo não é para discutir isso. O vídeo é para eu dizer que não tem mundo sobrenatural na Bíblia hebraica. Como assim, professor? Eles não acreditavam em deuses? Sim. Sim. Muitos eram politeístas. Eles não acreditavam em seres celestes, nos anjos? Não eram bem anjos, mas sim. Mutates, mutante. Anjos. Pois então? Eles não acreditavam no céu? Sim. Então, professor, só é doido. Como não tem mundo sobrenatural? Não tem mundo sobrenatural. Os deuses, o céu e os anjos são todos materiais. Materiais. Concretos. Vou repetir. Você imagina hoje e você xinga os outros, você condena os outros com base nessa mitologia que é uma invenção, que você é bíblico e você não sabe nada de Bíblia. Nada. E não fique com raiva de mim porque eu estou querendo te ajudar. Honestamente, estou querendo te ajudar a tirar você desse mundo de ignorância e obscurantismo em que você vive vaidoso como um pavão bêbado. Indo para a ceia de Natal. Você está indo para a ceia de Natal e vai no seu glu, 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 bêbado. Eu só estou te dando um toque. Quer receber o toque? Receba. Não quer? Vá viver sua vida iludido com a cachaça da véspera de Natal. Mas no mundo antigo não tem isso. No mundo antigo é assim. Eles imaginam. Eles quem? Os israelitas, os judaítas, os gregos, os babilônicos, os egípcios. Os gregos antes de Platão. Depois da doença platônica. Porque Platão é um doente do ponto de vista metafísico. Aí vai contaminar com esse câncer cognitivo o ocidente inteiro. Mas antes dessa doença? Não. Você tem o mundo físico. O mundo dos homens. Cada mundo é o seu próprio mundo. Já falei isso 300 vezes aqui. Mas eu tenho que repetir. Porque o pessoal acha que o mundo é uma coisa só. Aí em cima desse mundo dos homens, por exemplo, vamos falar de Judá. Mas fazendo referência a tudo. Então você tem o mundo dos judaítas. Em cima do mundo dos judaítas, o mundo dos deuses. E embaixo do mundo dos judaítas, o mundo dos mortos. O Sheol. Tudo concreto. Não são seres invisíveis. Não. Não são invisíveis. São concretos. São materiais. Não materiais no sentido científico. Porque, mesmo sendo ignorantes do ponto de vista científico no passado, eles faziam a distinção entre o tipo de matéria. Veja que Paulo fala isso em Coríntios. Uma é a matéria da estrela, outra é a matéria do homem. Mas é tudo material. Então você precisa ressuscitar. Não é um ectoplasma. Não é um fantasma. Não tem isso. Então eles imaginavam o mundo como concreto. Vejam o vídeo sobre a torre de Babel. Lá tem um mundo real, verdadeiro, que existe verdadeiramente. Eles acreditam. Não tem nada. Tem nada lá. Já metemos foguete lá e não tem. Não tem templo de Yavé. Não tem papai do céu. Não tem nada lá em cima. É mito tudo. Mas era assim que eles acreditavam. E era um lugar real, verdadeiro, concreto, material. Com um Deus real, verdadeiro, concreto, material. Que tinha boca, que tinha perna, que tinha braço, que tinha nariz, que tinha olho, que tinha pênis. Era casado. E tinha os anjos que eram materiais. Eles descem à terra, comem, bebem. Isso não é alma. Isso não é sobrenatural. Para eles, era natural. Tão natural que você pode construir uma torre e ir para o mundo natural. Também o mundo de baixo. As pessoas morrem, não tem alma. É o conceito de duplo. O conceito de gêmeo. Coloque lá no Google Scholar. Twin ou double. Twin, gêmeo em inglês. Double, duplo em inglês. Porque se você botar gêmeo e duplo, você não vai achar. No Brasil, pouca gente lida com essas questões. Mas nos textos internacionais, você vai ver a explicação. Há, inclusive, um texto explicando como que, a partir de Platão, o conceito de duplo e de gêmeo vai para o saco. E inventa-se o conceito do Gasparzinho Fantasminha. Uma alma invisível. Que é a verdade, já que a carne é contaminada, podre, blá, 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 blá. Eles pensavam o mundo inferior, que não é inferno, esquece inferno, não tem inferno na Bíblia. É o lugar para onde todos os mortos vão. E continuam vivendo concretamente, materialmente, poderosamente. Com hierarquias e tudo, inclusive. Houve censura na Bíblia hebraica a respeito da compreensão do mundo dos mortos. Mas algumas coisas sobreviveram. Mas certamente havia hierarquia. Você tem o Elohim, chefe dos Elohim celestes. E com certeza você tinha o Elohim terrestre dos Elohim terrestres, subterrâneos. Entenda bem. E era concreto. Não é espiritual. Eles acreditavam mesmo que lá embaixo havia o Sheol. Um mundo, como lá em cima havia um mundo. Que não era espiritual. Não é feito de espírito. Não é sobrenatural. Não é metafísico. Eles acreditavam literalmente. Não, você não precisa acreditar que literalmente. É mito lá e é mito hoje. Já que você quer acreditar em mito. Acredite no mito da igreja. Para você não ficar doido. Não é que você vai viver numa igreja. Dizendo que Deus é concreto. Seu pastor fala que Deus é alma. Onipresente. Onipotente. Blá, 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 blá. Você vai ficar doido. Então, se é para ficar nesses ambientes e acreditar em mito. Então, repita o mito que o pastor ensinar. Aqui está tranquilo. Lá não crie confusão. A sua única decisão é ficar lá ou sair. Agora, se vai ficar, repita o que o pastor falar e pronto. Não estou discutindo isso. Só estou dizendo que se você ler a Bíblia achando que tinha mundo espiritual lá, de novo você está fazendo o papel de analfabeto funcional. Não tinha mundo espiritual. Não existe mundo espiritual. Não existe mundo sobrenatural. Não tem nada sobre a natureza. Tudo é a própria natureza. Está claro isso? Você não pode entrar na Bíblia com os seus conceitos. Se você entrar na Bíblia com os seus conceitos, você não vai entender nenhum único versículo da Bíblia. Você vai entender tudo errado. E como você vive numa religião que não bate bem da cabeça, porque ela diz que só ela é verdadeira e as outras religiões são falsas, você vai ter uma informação errada e dirá que essa é a única verdadeira e todas as outras são falsas. Você vai errar duas vezes. Erra porque não entende nada da Bíblia e erra porque a sua interpretação errada, você dirá que a única verdadeira ainda vai bater na cara dos outros dizendo que você é o inteligente e os outros é burro, quando na verdade você não sabe nada de coisa nenhuma. Então, cuidado. A hora que entrou na Bíblia, entre com sabedoria, entre com informação, entre com conhecimento. Encerro lembrando uma questão muito importante do Novo Testamento, o chamado docetismo. O docetismo é uma filosofia de origem grega, platônica, neoplatônica. Essa excrescência teológica... Platonismo é uma excrescência teológica. Odeio o platonismo. E como considerava a matéria podre, a verdade só pode ser espiritual. A verdade só pode ser a alma. Então, quando eles se juntam ao movimento dos judeus cristãos messiânicos, eles não podem aceitar que Jesus fosse um homem. Que o Messias fosse um homem. Por quê? Porque se ele, Messias, é um homem, ele está contaminado com a sujeira da carne. Porque para o neoplatonismo a carne é suja. Então, vão imaginar ele como um fantasma. E a tradição de Jerusalém, a tradução judaica não aceita isso. Por quê? Primeiro, não tem fantasma nenhum. E segundo, eles estão na tradição da criação. É no encontro com o docetismo que fica claro as duas plataformas. A plataforma platônica e a plataforma semita. Na plataforma semita, não existe espírito, não tem alma, não tem mundo espiritual, mundo sobrenatural, nada disso. É um único mundo. No andar de cima moram os deuses. Lembre a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Isso não é mundo sobrenatural. É verdadeiro na crença deles. Papai do Céu, que é a crença, mora lá no palácio dele, que é a crença, que fica em cima do mundo da gente, que é a crença. Aí, a alta, lá em cima, ficam os deuses. Aqui no meio ficam os vivos e lá embaixo ficam os mortos, que não são almas, não são fantasmas. São Elohim, igual aos Elohim de cima. Eu, inclusive, os chamo assim, né? Os Elohim de cima e os Elohim de baixo. Quando a necromante convoca Samuel, ela diz, vejo Elohim subirem. Então, há Elohim lá embaixo e há Elohim lá em cima. Seres celestes, concretos, que comem. Quando esses Elohim chegam para Abraão, Abraão oferece comida para eles. Porque são concretos. Comem, bebem, trabalham, falam e amam. Não tem mundo sobrenatural na Bíblia. Talvez seja por isso que eu gosto daquele mundo. Eu acho a ideia do mundo sobrenatural horrorosa. uma desgraça completa. Joga todos os nossos anseios que deveriam estar concentrados nesta vida, na melhoria desta vida, para uma ilusão útil e falsa. Que para isso foi produzida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.